Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês o aplicativo aí da Red School aí, né, pra COD Mobile. Uma Redisit aí, VIP, muito top pessoal, que tá funcionando em todos os celulares Android, beleza? Desde o Android 6 até o Android 14. Ela tem a Unlock, tem a Insys, tem a InfoV, tem a InBoot, tem todas as funções. A Redisit padrão, ela só tem a Unlock e a Insys. Já a função exclusiva, ela tem Full EnFoV e Full EnBoot, muito apelão, beleza pessoal? Então você pode estar ativando aqui, cada login é 30 dias, né? E você pode estar ativando as funções que você quer e abrir o jogo. Então eu vou estar ativando aqui pra mostrar pra vocês como funciona, ó. Ativei uma, ativei outra, ativei todas as que eu queria aqui. E aí só dá um Start. E aí pronto, ele já vai estar ativado aí, já vai estar ativado e você só precisa abrir o jogo, beleza? Pode usar na conta principal, não dá ban, tranquilo, pode estar utilizando de boa, beleza? Na conta principal. Então é isso pessoal, quem quiser mais informações, quem quiser tirar dúvida ou quem quiser estar adquirindo, sabendo os preços, é só entrar em contato conosco aí no link da descrição pelo WhatsApp ou pelo Telegram, beleza? A gente vai estar respondendo aí o mais rápido possível. A gente tem muitos clientes ativos, temos grupos de clientes também, beleza? Então após você adquirir, a gente vai mandar também o link de download, né? Com e-mail e senha pra logar no aplicativo, beleza? E também caso você queira, você pode entrar também no nosso grupo de clientes que tá top, pessoal, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo aí, fui!